Hoje eu vou te ensinar uma receita super legal. Eu já fiz aqui no canal frango xadrez, mas hoje a gente vai fazer camarão xadrez. Sim, camarão! E a gente vai fazer ele naquele estilo mais oriental. Vai ficar delicioso. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma preparação muito gostosa. Eu aprendi essa preparação com um amigo meu, o chefe Elzio, e ele deu uma inovada no frango xadrez. E ele fez o camarão xadrez. Vou te ensinar hoje todo o passo a passo para que fique perfeito aí na tua casa. Me acompanha? Então, vamos lá. A primeira coisa, separe bons ingredientes e para o camarão xadrez a gente vai fazer a mesma coisa que o frango xadrez. Cebola, os pimentões verde, vermelho e amarelo, todos picadinhos, tudo direitinho para a gente poder fazer. Bom, deixa eu tirar aqui, que era só para dar o foco e vamos começar a preparar aqui o nosso camarão xadrez. Começando aquecendo a panela. Minha sugestão, utiliza uma panela de antiaderente que o preparo vai ficar muito mais fácil. Por quê? A gente vai dar uma passada de amido de milho, a maisena, nesse camarão para ele ajudar a deixar ele mais dourado. Então, se você usar uma panela de aço inox ou uma panela de alumínio cru sem o revestimento antiaderente, vai acabar grudando e daí você vai ficar brabo comigo que a receita não deu certo. Então, esquenta a panela de antiaderente que a receita vai ficar perfeita. A panela está terminando de aquecer. Olha lá, camarões aqui. Eu estou utilizando até uns camarões meio grandes. Olha lá, são meio grandinhos. Eu vou colocar um pouquinho de sal nos camarões, dar uma mexidinha e junto com esse sal, eu já vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui, uma colher de sopa de amido de milho. Olha lá, um pouquinho mais até e a gente dá uma ligeira mexida. Aí, olha lá. Sobre os ingredientes e a quantidade das coisas, está tudo na descrição. Não precisa se preocupar, não. E eu vou dar uma ligeira empanadinha aqui, nesses camarões, para eles ficarem revestidos com essa camadinha de amido. Se quiser, pode mexer com a mão também. Não tem problema nenhum. Aí, olha lá. É mais fácil. Agora, aqui de ladinho, vou colocar lá na panela um pouquinho de azeite de oliva. Pode ser também óleo de milho, que acaba combinando melhor com essa preparação. Com o azeite lá no fundo, agora, eu vou pegar os camarões e olha lá ó, camarões bonitos. Nós vamos colocar eles lá para... Escuta o barulho. Para dourar. Com o amido, com tudo direitinho. Nós vamos colocar eles por lá. Aqui eu tenho 200 gramas de camarões para deixar eles dourando. E aqui ó, eu vou espalhar bem eles para que eles ocupem o máximo possível da superfície. Dourem legal. aqui ó. Aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, é. Beleza. Deixa dourar. Dois minutinhos. Aí a gente vai dar uma mexida, deixa dourar do outro lado e daí a gente continua com a receita. Camarões, começando a dourar. Olha lá ó. Olha que coisa mais linda. Vira eles. Aí. Para dourar do outro lado. Só que aqui tem um segredo. E aqui ó. Elzio, eu faço um pouquinho diferente do teu. Olha lá. Vira os camarões. Nós vamos dourar dos dois lados. E aí depois que vem o grande segredo que eu faço diferente do Elzio. Segura aí que você já vai aprender. E olha, eu vou dizer para você. Coisa de segundos. Não deu nem um minuto. O camarão está lindo. O que nós vamos fazer? Eu vou tirar esse camarão daqui. Olha aqui ó. Aê. Camarão fora. Esse camarão aqui vai entrar só depois porque daí ele vai ficar mais macio. Aqui ó. Eu estou com a panela ainda quente. Daí lá dentro da panela eu vou colocar agora aqui ó. Mais ou menos meia cebola picada. Bem picadinha. Quer dizer, em cubos médios. Vai. E junto com a cebola eu já vou colocar junto pimentão. Pimentão verde, vermelho e amarelo. Olha que bonito que fica. Não fica legal? Pois é. Ah Guilherme, eu não tenho nenhum dos três. Quer dizer, eu não tenho um dos três. Posso colocar só verde e vermelho? Pode. Só verde e amarelo? Pode. Só vermelho e amarelo? Pode. Não tem problema. E aqui ó. A gente vai mexendo eles por mais ou menos aqui um minuto, um minuto e meio. Até que tudo isso fique dourado. Quer dizer, não vai chegar a ficar dourado, mas ele vai dar uma refogada e vai dar uma murchada. Só que ainda não tem sabor. Você vai aprender o negócio do sabor daqui a pouquinho. Segura aí. E aqui tem uma coisa importante. A gente não quer que esse pimentão fique murcho, que ele não fique crocante. Então, ó, um minuto e pouco aqui dourando. Eu mexi o tempo inteiro para dentro. Ó, caiu mais um pedaço aqui. Vai para dentro. E a gente deixa ele super gostoso. Só que agora está na hora de a gente colocar aqui um pouquinho de tempero. E esse aqui é um dos temperos mais importantes que tem para a gente fazer. Independente da marca. Aqui ó, um óleo de gergelim torrado. A gente vai colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de óleo de gergelim torrado. Vou colocar também em torno aqui ó, de uma colher de sobremesa ou uma colher aqui ó, uma colher de chá de gengibre picado. Aê! E aqui uma colher de café. Aqui ó, meia colher de, menos de meia colher, mas uma colher de café de alho picado. E a gente vai refogar aqui mais um minuto, um minuto e meio. Esse óleo aqui ó, que eu falei para você, é super importante para dar o sabor de comida oriental. Então, se você conseguir encontrar, não deixe de usar ele, porque é ele que vai dar aquele gostinho de comida oriental especial. Mais aqui um minutinho refogando e a gente já continua a nossa receita. Dá uma olhada aí. Com tudo bem refogado e ainda ó, aqui ó, vamos baixar o fogo. A gente vai começar a preparar o molho. Esse molho também é muito importante para a gente conseguir fazer a nossa preparação ficar deliciosa. E a gente começa colocando aqui mais ou menos um 100 ml de shoyu. Shoyu é aquele molho de soja. Aí ó, 100 ml de shoyu. Vou colocar aqui também um pouquinho, mas é bem pouquinho, peraí ó, aqui, de açúcar. Como se fosse uma colher de sopa de açúcar. Tá? Outra coisa importante para você colocar, dá uma olhada aqui ó, vinagre de maçã. Também, uma colher de sopa de vinagre de maçã. Só que tudo isso, do jeito que está aqui, vai ficar meio salgado demais. Então o que a gente faz? Coloca, mais ou menos aqui, 50 ml de água. E, para engrossar, eu preciso colocar uma colher de sopa, aqui, a A, foi uma colher de sopa, de amido de milho. Ai Guilherme, mas foi amido lá no começo com o camarão. Eu sei, é que essa é outra proposta. Aqui, ele vai ajudar a engrossar. E ó, mexeu bem, para dissolver tudo que tem ali dentro. Nossa preparação está ali embaixo, ó, dá uma olhada. Murchinha. E daí, a gente vai colocar, primeiro de tudo, antes de colocar o molho, nós vamos voltar os camarões, que nós já deixamos eles bonitinhos, prontinhos. Aumenta o fogo. E aí, aqui, eu vou colocar o nosso molho, aquele molhinho que a gente acabou de preparar. E agora, a gente dá aquela boa refogada para deixar ele mais gostoso, só que mais do que isso, ele vai engrossar. Você vai perceber, dá uma olhada no vídeo, como ele vai começar a engrossar daqui para frente. E daí, nós vamos ter o nosso camarão xadrez delicioso para você poder degustar. Tá aí, coisa de 30 segundos, 1 minuto. Tá pronto aqui, praticamente, o nosso camarão xadrez. Já deu aquela engrossada boa. Olha lá, tá vendo o fundo da panela? Tá vendo como fica fácil cozinhar com o antiaderente aqui? Só que daí, eu preciso finalizar ele com um pouquinho de cebolinha. Eu tenho aqui, mais ou menos, umas duas colheres de sopa de cebolinha picada. e um pouquinho de amendoim, amendoim torrado. Se você quiser colocar amendoim salgado, pode ser, mas eu prefiro colocar o amendoim sem sal. Fica mais fácil da gente poder controlar o sal final. Até porque o shoyu tem bastante sal, tudo isso, então, acaba complicando um pouquinho aqui a nossa preparação. E olha aí, tá pronto nosso camarão xadrez. Olha que lindo que fica. agora basta provar. Com cuidado, claro, porque tem aço inox ali no fundo, mas, olha lá, deixa primeiro experimentar o molho e os acompanhamentos. Hum, nossa, hum, hum, de verdade. Você tem que fazer na tua casa. agora, olha o camarãozão lá, ó. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Sabe por que que eu dourei o camarão, tirei ele e coloquei só no final? Se você deixa o camarão cozinhando por esses 15 minutos que cozinhou aqui, o camarão vai ficar duro. E aí, se você tira ele e coloca ele só no final como eu fiz aqui, o camarão vai ficar extremamente macio. Nossa, que delícia. Desligou. Acabou. Agora é colocar no prato e degustar essa delícia que você acabou de ver a gente preparar. Eu acabei de experimentar. Nossa, hum, tá fantástico, fantástico, fantástico. Não fica forte de gengibre, de alho, de nada disso. segue o passo a passo que eu te passei. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem todos os ingredientes, tudo direitinho pra você poder fazer. Hum, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, peraí. Nossa, mais um camarão. Ah, é. Mais um pouquinho aqui, ó, de pimentões. Dá uma esfriada. Hum, hum. Isso aqui é muito bom, mas olha, nossa. Tá quente. Camarão, bem feito, fica delicioso. E essa receita que o Elzio, meu amigo, deu a ideia de fazer, fica fantástica. Eu tenho certeza que você vai adorar. Com essa mudancinha que eu fiz ali, que eu tiro o camarão, tudo, que o Elzio falou que não precisava tirar, pra mim, eu tiro o camarão, fica uma delícia. Pra acompanhar, um bom arroz branco, não precisa mais do que isso, eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, gostou da nossa receita de hoje? Gostou da nossa preparação? Então, já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. E claro, me ajuda, compartilha essa receita com mais alguém pra conhecer como fazer esse camarão xadrez que a gente acabou de fazer por aqui. Tem mais alguns vídeos aparecendo por aqui pra você continuar curtindo e continuar aprendendo sobre gastronomia. Mas eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! E aí E aí E aí E aí E aí